Palmeiras e Botafogo 16 anos de agonia e a alegria que tardava pra chegar O grito preso na garganta, na esperança de comemorar O grito preso na garganta, na esperança de comemorar E aí? Aos 36 minutos do primeiro tempo, o momento genial Ozinho marcou o primeiro e a massa verde começou o carnaval Chora viola, chora violão Caiu de quatro, caiu de quatro, meu perdão É tradição, fui campeão Mais uma vez, em cima do maior freguês Fui campeão, mais uma vez Em cima do maior freguês É o campeão dos campeões Verdão querido Do coração Valeu rapaziada Palmeiras, minha vida é você Tamo junto CD do Centenário, do Verdão Só música do Palestra Doze músicas, hein? Essa paixão já vem de berço Bom demais do seu Palmeiras E os 10 mandamentos Ademir da Guia Edmundo São Marcos 93 E é isso aí Mãe, parabéns, tudo de bom Te amo muito Valsídia, Valdívia, meio parecido Tomara que desse sorte pro jogo hoje Vamos Palmeiras Eu até ia falar, mas acabei me machucando Oh, 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 meia dúzia de fusão 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado. 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 Palmeiras, 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 Palmeiras... Obrigado. 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 Obrigado.